Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis Os sinais da sua vida já se mostram cada vez, vencendo em Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo em Jesus Os carins que chamam o crente, a batalha já suor Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou O inimigo em retirada, seu furo já demonstrou Vencendo em Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo em Jesus Eis que glória, aleluia Sobre as nuvens descerá E as nações dos reis da terra com poder governará Sim, em paz e santidade toda a terra regerá Vencendo em Jesus Vencendo em Jesus Vencendo em Jesus Glória, glória, aleluia E por fim, entronizado As nações irá julgar Todos grandes e pequenos O juiz onde encará E os remidos triunfantes Lá no céu irão cantar Vencendo em Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo em Jesus Vencendo em Jesus Vencendo por Jesus Gente, você que não viu ainda, tem novidades aí no canal, tá? Você que deseja agora ser membro e patrocinador do canal Agora é possível Você vai encontrar a opção aí do lado do botão inscrever-se Você vai encontrar a opção aí de ser membro do canal Você sendo membro do canal, você vai receber coisas exclusivas pra quem é membro Pra quem não é membro, continua a mesma coisa Os vídeos, as cifras, as videoaulas continuam a mesma coisa Porém, quem se tornar membro aí Pode estar assinando um pacote aí com um valor simbólico Pra ajudar o canal mesmo Patrocinar o canal, ajudar a gente a melhorar aí Comprando equipamentos melhores Podendo fazer sorteio das coisas, entendeu? Então entra aí, seja membro Escolha um valor aí que cabe no seu bolso Pra você ser o mandrião Level 1, mandrião level 2, level 3, 4 E também tem o mandrião super fã, tá? Todos esses levels, níveis Você recebe determinada coisa Você vai ter acesso a alguma coisa Você vai ter acesso a aulas exclusivas Vai ter acesso a erros de gravação E assim por diante, tá bom? Então, clica aí e seja membro Ajude o canal Violão Mandrião Bom, também tem meus cursos aí Que você já sabe Tem meus ebooks aí Que você quer aprender É só adquirir também, estão no link aí Sem muita conversa Se não vocês se irritam rapidamente comigo, tá? Calma, paciência Gente, vamos aprender a batida simples Pra essa música, tá? Vou ensinar a fazer com a mão Depois vou ensinar a fazer com a paleta, tá bom? Com a mão você pega na mão esquerda um sol maior A primeira batida pra baixo Você vai bater com o polegar E a segunda com o dedo indicador Olha que coisa mais simples do planeta Terra Com o dedão polegar Você pode pegar nas duas ou três de cima Que são as cordas mais graves Olha que beleza, ó Vamos tocar aqui um pedacinho do refrão Se você já tem facilidade em bater com a mão completa Você faça com o dedão aqui E bate com os quatro dedos pra baixo Olha que beleza Dá um som mais alto, tá vendo? Se você quer uma coisa mais suave Dedão e indicador pra baixo Glória, glória, aleluia Começa no sol No aleluia você vai pro sol no sétima Glória, glória, aleluia Agora vamos de dó Glória, glória, aleluia Voltamos pro sol aqui, ó Glória, glória, aleluia Agora o outro aleluia aqui Se com o sétimo Aleluia Você reparou que na música inicial que eu toquei ela completa Eu fiz ela bem lenta Eu fiz ela bem lento Eu fiz ela bem lento Com as frases que não era pra parar Eu parei Pra que você tivesse tempo De pensar no acorde que você ia fazer, entendeu? Mas quando você estiver profissional Ela é tocada direta Ela é tocada e cantada direta Não tem aquelas pausas que eu dei de uma linha pra outra Tá? Então estamos aqui na terceira linha do refrão Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus Esse lá menor, essa sequência aqui Tem todos os finais da frase Quando a gente canta Vencendo vem Jesus Então é bom você decorar isso aí, ó Que é lá menor Ré com sétima Sol E o intervalo de ré com sétima Então fica aqui, ó Vencendo vem Jesus Intervalos Vencendo vem Jesus Muito bem, então Bom, essa foi a batida Com a paleta é a mesma coisa Você vai bater aqui em cima E cortar pra baixo Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Muito bem, agora é só você Treinar aí a música inteira Que eu coloquei no vídeo inicial pra vocês aí Tá bom, gente? Seja membro do canal Adquira o curso do Violão Mandrião E eu te aguardo aí na nossa próxima aula Tchau Tchau Tchau